galera lembrando que o seja membro do canal tá ativado e bom quem puder ajudar né dá uma força lá vai ajudar muito o canal é isso e bora para o vídeo a ilha do céu é um monjo tão forte eu sei culpar a sua morte e pra ela 108 motivos capitão dos monges caídos não me enfrentarão, aumento o meu tamanho, vejo meu sorriso estampado, rezo por sua fé que não derrotarão, fita a pressão de um soco, vitivetes ao entanto eu nunca vou me esquecer do que o que me conhece se voem no gelo cantando o voo e morre com nada que eu quebro, minha pobreza ganhar manipulou o meu corpo pra te enganar, eu não dou cuidado de mim não vai escapar minha fome de vingança, eu vou me saciar quero encontrar se limpe mundos, criado do sub-mundo sou o que tem de justo, venha que te chute por o cem por pela família vocês só durão, enquanto durar todo esse meu fomo planejando vende uma yonkou, alianças e minhas mãos como um padre yukon alianças vão e vem, somos piratas com não se luta com meus bens, eu te deixo só e se tudo mais é, sai da minha frente ou não, vai se manter de pé, sente a potência do som mano pra saber, cada melodia, se vão explosiva, no meu chão cê vai ter que dançar até morrer, vai me eu nunca vou perder, a ré me faz com o ataque, pra seus ovos seja um like quando é falta, tô sempre alto, muda a pau, sei que me afalque eu sou oficial da marinha, realidade não heróita, falta pressão tipo meteoro, em época mesonçóica do North Blue, membro do, seis aldeiros das feras, ninguém é páreo rio, rio, nome, vira um aloçado, infiltrado no país, o ano faço necessário excelência em minha missão, toda sua dor é meu trabalho eu tenho um plano, ninguém se assemelha, a Dia Strait, a bandeira vermelha a paz é seu preságio, seu exato irá o seu final sua morte é seu destino, não é nada pessoal, utilizando a paz sua morte faz seu trago, com meus pinhos em matar, a morte não alcançará o mago eu aposto no Raimi, eu sorteio, me juntarei os mais fortes, se jude a ver nesse jogo sua chance é 20% ao invés de seu movimento, eu sou um boneco voodoo eles não sabem o que eu vou fazer, só quero justiça pelo meu pai algo acaba de acontecer, Hawks essa é nossa chance, é melhor hora pra traí-lo não foi sua sorte, diz que você não sairá filha, nem que você é um traidor mas ainda não acabou, e aliarei com o bug o ar e verão o resultado dessa aliança, e uma geração com carinho nós, todos encontrará, e não do que tem ação não tem o marido normal, a luz pode ser do mundo que fez não tem o marido normal, a luz pode ser do mundo que fez não tem o marido normal, a luz pode ser do mundo que fez não tem o marido normal, não tem o marido normal, a luz pode ser do mundo que fez não tem o marido normal, a luz pode ser do mundo que fez não tem o marido normal, a luz pode ser do mundo que fez e minha face fria eu quebrei, sabe que eu não achei agora estamos com a vantagem não aceito morrer, quando eu não realizar meu sonho por isso que eu não vou perder nunca mais mas só pelo meu próprio sonho é bem mais faço pela minha tripulação, seja onde for se for por meu capitão, eu aguento a dor a minha recompensa, aumente a força também esse estilo santo-oríndio, com a sua data eu dei a minha tripulação, nem queira impedir e minha convicção, essa é a vontade do encher que aquela dor, de novo não vou suportar mas quem se for, já se for, eu sem dar nenhum mais na cama ou antes que cê vira um dos chatos espalhar esse é por nós dois, eu vou ser rei dos piratas Kaidou agora se prepara, judei tudo isso pra poder esmargar sua cara no topo de Onigashima, é aqui onde tudo irá acabar enfrentar dois imperadores é um só e espero que sua fruta já esteja despertada e se lembra o que refaz, isso acaba aqui Kaidou, Big Mom, nós três esses imperadores irão cair Kaidou o Não me importa se tiver que esmagar completamente o mundo Eu sou o homem que o antigo espera Eu não vou me surpreender No começo da nova era Você não vai me vencer Porque meu sonho não acabou Se prepara, está chegando o dia Ou como? É o Zerui Ele mesmo! Que o mundo se encontra Os criatos que vêm na minha casa Sem ter um país nos mãos Descobrecido naquele país A minha geração A minha geração Como eu vou ver A minha geração 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 A minha geração